Se você quer deixar o seu sorvete de fruta com uma cor bem, como dizer, viva, que se pareça mais à fruta, primeiro, dependerá, obviamente, da fruta. Por exemplo, se eu, às vezes, a gente compra esse morango congelado, que não encontramos um morango fresco e te fala a verdade, aí poderia, a única forma de dar cor àquele negócio seria colocar um colorante aí dentro. Então, às vezes, infelizmente, não tem como fazer isso. Por exemplo, repito, não existem ingredientes perfeitos. Um dos defeitos que dá a carboximetizelulosa é esse mesmo, de esclarecer as cores, mas ela te dá cremosidade, que é, no, para trocar e não esconder os sabores, como faz a gordura. Agora, para deixar uma cor bem, bem, viva, vivais, viva, bem viva, é aumentar a quantidade de fruta ao máximo possível. Por exemplo, quero fazer um morango bem colorido. Coloca 700, 720 gramas de morango por quilo de reseta, um bom morango, e vai ver que a cor do seu morango será praticamente a mesma do morango fresco. Dizia, eu quero fazer um sorvete de tangerina que seja bem laranja. Coloca, começa a colocar 700 gramas, 750 gramas, porque podemos chegar a esses níveis de fruta, ok? Então, quantidade de fruta e, no caso, se você começa a usar alfarroba, por exemplo, liga neutra com alfarroba, com tara, guarra, que são, digamos, fazem parte dessas ligas que não esclarecem muito as cores, mas perderá em cremosidade. Repito, ingrediente perfeito não existe. Temos que saber que usando uma acontece uma coisa, usando outra acontece outra. Por exemplo, lembrando que alfarroba precisa de calor, e em ambiente azedo, alfarroba, vi que tem uma, tuvimos uma pergunta sobre limão, é, que limão e tangerina, os demais fruta, se conservam bem limão e tangerina? Não, em maracujá, não se conservam bem. Por quê? Evidentemente, essa pessoa está usando uma liga neutra errada. Uma liga neutra que contém alfarroba, e alfarroba em ambiente azedo, e se não aquecida pelo menos, pelo menos a 55, 60 graus, não funciona, não faz o papel que ela deveria fazer. Então, muita gente usa uma liga neutra que compraram, que tem alfarroba, usa ela em frio, porque está fazendo a fruta, ademais, com limão, e depois de um dia que o limão está dentro da vetrina, e começa a perder água, a dar problemas. Por quê? Porque alfarroba, nesse caso, não está fazendo o trabalho dela.